Fala galera, estamos aqui na luta pessoal, com peso, nós trouxemos leitão, estou aqui completando os coxos, estou aqui na correria, agora estou aqui, vou ali completar os coxos, vou botar um para completar, a vida de criador de suínio é essa, e olha pessoal, a gente aí, na luta para conquistar os objetivos, vou completar os coxos aqui, e aí pessoal, a gente põe um saco de mais ou menos de 40 quilos, 50 quilos é pesado demais, eu já botei um saco de mais ou menos para passar a noite, já são tarde e meia, tarde né, então, vamos aqui botar a ração para o peixinho, e aí pessoal, quer ser criador de porco, só para que vocês estejam preparados, e aí pessoal, aqui ó, 40 quilos, aqui mais um pouco, mais ou menos aí uns 50 e poucos quilos aí, e ração? Tem que passar a noite e amanhã essa ração com uns dias feio, daí feio a gente completa de novo, beleza? Está bem cheinho, para não faltar ração durante a noite, se não a gente não fecha os compromissos ainda, a gente põe duas para vender, daí pega, a gente tem que comer para converter em carne, e olha a qualidade da porcada, ó, vem para cá só, vamos ver se você vê, ó, olha a qualidade, ó, olha a qualidade, porcada aqui a gente tem, daqui mais ou menos 60 dias, a gente já quer tirar ela toda aqui, beleza? Aqui tem 40 animais, tudo nesse padrão, ó, botadinha aí fechando, quase 90 dias, 87 dias, ó a qualidade, só para, aqui tem um com hérnia, é comum, às vezes, né, não tem jeito, na qualidade dessa bairra tem dois, mas é normal, esses animais de alta genética, eles desenvolvem muito rápido, mas como é esse problema aí, tem outros fatores que vai acontecer isso também, né, é um bico, às vezes raspa um pouquinho, aí na, para o meu ambiente, para que essa tiaja, a coisa vai crescendo, dilatando a, as tiaja, ela desmonta, mas está aí, ó, já vou perder esse coxo, agora vamos ver os outros ali, e trabalhar, aqui, ó, cortado aqui, de pé em Deus, vamos logo a gente ter os nossos clientes, beleza, turma? Essa coisa, vou mostrar para vocês ali, um barrão, um barrãozinho, light white PO, para vocês verem a qualidade, é, da genética, e vamos disponibilizar na venda, ó, ele está aqui seis meses, daqui mais 30 dias, já pode usar para a mão, beleza? Aqui não tem como entrar muito tempo, não, porque se nós vamos brincar, vamos ver a gente, tem que a gente escolher, também funciona. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, olha a qualidade da máquina, viu? Pessoal, a joate, puro, seis meses, aqui mais 30 dias, aí, já está apto a monta, beleza? Ele já está bem influente, influente, ele já vai fazer monta, renova aí, seis meses. Eu aconselho a quem, a quem comprar, espera mais uns 30 dias aí, para ele ficar bem pronto, né, para não ter problema no animal, é, na vida dele para o reprodutivo. Então, prepara bem preparadinho, daqui mais cinco dias, fecha sete meses. Aí, é topado, olha o padrão de carcaço da espelade white, você vê, ó, testículo, bem feito. Top, top, viu, galera? O reprodutor, excelente. Esse é para quem, esse é para quem é exigente, viu? É para quem gosta de coisa boa. Eu vou falar muito do animal, o animal, ele está falando por si só, beleza? Olha a qualidade dele, ele mesmo, está se mostrando, isso aí é o animal. A gente, não adianta, a gente está querendo falar muita coisa, mas que a gente mostra na realidade, mostra o que é. Então, que todo quem tiver interesse, está entrando em contato com o outro. E não vou falar preço, quem já conhece o nosso trabalho há muito tempo, sabe que a gente não gosta de falar valores de animais que a gente tem aqui no YouTube. Como eu falei, pessoal, a gente não gosta de falar preço, porque às vezes o vídeo fica muito tempo aqui na plataforma, muito tempo não, a gente tem vídeo para sempre, né? E além do pessoal que assistiu daqui um ano, dois anos, saber o valor, está do mesmo valor ainda, dentro daqui um ano, dois anos, ainda é outra realidade, né? A gente não sabe como vai ter daqui lá. Então, a gente só passa valores para quem tem que ler e comprar. A gente tem contato conosco, contato, tela de vídeo, descrição, beleza? A gente tem contato, quem adquiriu o melhor da Genética Família Cabral. Lembrando, a gente só se acionou aqui para vender os tops, os cabeceiros, viu? Esse aí é o padrão. Esse aí é topado, puro. Beleza? Eu vou tocar ele para baixo ali e dar uma olhadinha, pô. Oi? 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 Aí como eu falo, quem acompanha o nosso trabalho há mais tempo, sabe como é que a gente trabalha, beleza? Entra em contato, pega um reproduzidor desse, adquira aí umas landraças. No momento a gente não tá tendo landraças puras, é disponível, beleza? Mais pra frente vai ter. Qual você indica aí, amor, o cruzamento que você indica? Ó, pra quem quiser produzir fêmeas pra reposição da própria granja, umas landraças puras agora, joga com ele, tem aí pra produzir a F1, um landraço da White, né? Que é a firma perfeita pra reprodução dos animais terminais. Quem quiser fazer por um reproduzidor pra produzir a campaincota, ele serve. Quem não sabe das linhas puras, o LaJuayte da GPD é um dos melhores da linha pura, né? Até hoje que a gente viu aqui das... que a gente tá utilizando aqui na granja. O desempenho dele ganho de peso é top, muito bom, beleza? Inclusive a gente joga o LaJuayte de vez em quando, em cima das nossas fêmeas de cores, e os leitões saem excelentes, com ganho de peso. E vocês veem o resultado da nossa porcada ali. Vou poder mostrar uma porcada pra vocês como a gente tá ali a qualidade. Então, quem tiver interesse, ele serve pra ambas partes. Fazer genética, a reprodução, fazer fêmeas pra reprodução, como você usar ele pra fazer leitões terminadas ali, beleza? Bora ver ali os leitões ali e finalizar o vídeo, mas vou mostrar pra vocês a qualidade. A gente não mostra a porcada aqui na igreja, no YouTube, aqui no nosso canal. Então, vamos mostrar pra vocês aqui hoje. O baraná tá sujo aqui, hoje tá chovendo. Tá chovendo, hoje tá frio, a gente não lavou não, beleza? A gente evita umidade na barra. Olha a qualidade aí, ó. Levanta, trabalhando com todas as linhas, beleza? Olha a porcada, ó. Olha o padrão. Tudo de qualidade, tá frio, viu? Tem pra cá. Ó. Ó. Temos aí, ó. Pietran com Duroc, Pietran, Landrasco com Lajoide, Pietran com Lajoide, Landrasco com Pietran, todas as linhas a gente trabalha. A gente sabe que, mais ou menos, qual é a linhagem melhor pra ter os resultados melhores, beleza? Mas isso é assunto pra hoje, próximo vídeo. Vamos focar aqui, eu vou te mostrar a porcada hoje, beleza? Se não, o vídeo fica muito grande. Ó, turma, porcadinha. Essa desceu da creche semana, viu? 70 dias essa aqui, viu? Olha a qualidade. Esse é o produto. Inclusive, eu postei aí no vídeo nosso do short, a gente tá prestando, é... um meio de ajuda pro pessoal, né? Que é tipo uma assessoria. Quem tiver interesse de fazer aquisição, entra em contato conosco, no contato também. Quer evitar problemas com diarreia na creche. A gente que passa um método aí, que ajuda o pessoal a se livrar dessa questão de diarreia na creche. Que é um grande obstáculo nesse sentido, né? Os criadores sabem o que passa aí. Beleza? Pessoal, esse aí é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Pessoal, não deixa de se inscrever e deixar o like, beleza? Deixa o like, comenta também. Comenta no vídeo. Isso aí melhora o engajamento, né? Isso aí, quanto mais melhora o engajamento, vai trazer mais público. Isso aí motiva a gente trazer mais conteúdo como esse, pra galera que gosta de assistir os nossos conteúdos, beleza? Não deixa de comentar, não. Quem gosta do nosso conteúdo, comente. Se tiver alguma crítica, também pode deixar de melhoria de vídeo, de áudio, de... Tem um amigo que sempre fala aí. Essas dicas é bom pra agregar ao nosso conteúdo. São dicas construtivas, né, irmão? É, dicas construtivas. Também, quem tiver ideias de vídeos, também pode deixar também que a gente tá trazendo vídeo. Igual teve um amigo que pediu o vídeo das gaiolas. Não vamos estar preparando o vídeo das gaiolas, viu? O amigo que segue nos trabalhos aí, pediu, não vamos trazer. Deve, não vamos trazer o vídeo. Então não deixe de se inscrever, e também comentar e deixar o like. Vai meter o engajamento aqui, o YouTube entrega mais pessoas, mostra o nosso trabalho mais, e a gente traz mais conteúdo que tem que incentivar a gente. Beleza? Valeu, galera. Fica com Deus. Forte abraço. Tamo junto. Tchau.